Bom dia, bom dia a todos os irmãos, bom dia aos ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos essas lições maravilhosas, que tem como título Vitória Através da Confiança. E podemos então dar continuidade ao estudo, estamos terça-feira, 8 de fevereiro, guiados e capacitados pelo Espírito Santo. A pergunta 3A, ela é formulada assim, o que o Espírito Santo faz pelos filhos de Deus? A resposta está em Romanos 8, 26 e 27, e diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Cristo e o Espírito Santo trabalham intercedendo por nós perante o Pai, quando nós vacilamos, quando sabemos que estamos fracos. E muitas das vezes nós não sabemos exprimir isso. E é muito lindo esse texto que fala que o Espírito Santo, ele toma as nossas orações, as nossas petições e com gemidos, com tristeza, com piedade, ele imbui essas orações e leva perante o trono de Deus. E Cristo, que tem a sua justiça e já tem um caráter aprovado por Deus, ele se apresenta, toma essas petições e pede perdão ao Pai. Perdoa, Pai, porque eles são fracos, eles são assim. E apresenta, Pai, meu sangue, meu sacrifício. E Deus não olha para as nossas imperfeições, mas olha por esse pedido, né? Tanto do Espírito Santo como de Cristo e ele nos perdoa. Porque muitas das vezes nós temos essas dificuldades, né? E assim nós temos essa ajuda. Que linda ajuda, né? Um tópico da nota diz assim. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do ser humano. Mas o Espírito não suplica por nós como faz Cristo. Que apresenta o próprio sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito atua em nosso coração. Ele faz nos enxergar aonde estamos errados, onde estamos errando, né? Enxerga as nossas fraquezas, as nossas faltas. E ele trabalha assim, dentro da nossa mente, para que nós nos arrependemos, né? E nós agora clamamos o sangue de Cristo. Então, extraindo orações e penitências, louvor e ações de graça. Então, disse que a gratidão também que flui de nossos lábios, E o resultado do Espírito, ao tocar as cordas da alma em santas memórias, Despertando a música do coração. Então, ele faz esse trabalho maravilhoso em nós, né? É muito lindo. Foi a promessa que Cristo fez, né? E eu deixarei um consolador. A lição 3B, a pergunta 3B, diz assim. Se mantivermos uma conexão consistente com Cristo, o que ele promete fazer por nós? Filipenses 1,6 e 1 João 2,1 diz assim. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Então, temos esse trabalho em favor da nossa salvação. Tudo foi feito. Nenhum ser humano terá desculpa, porque tudo foi provido para a salvação do homem, né? Deus, ele deu o seu próprio filho. O seu próprio filho se ofereceu para morrer por nós. Ele viveu uma vida santa, mostrando que a lei é justa, porque é possível sim. Não pecar. E enviou o Espírito Santo a trabalhar em nossos corações para o arrependimento das nossas faltas, nossos pecados. Faz um trabalho de arrependimento em nós. E ainda leva essas peitoções ao trono de Deus para pedir perdão. E somos aceitos no coração de Deus. Como se nunca houvessemos pecado. Porque olha para Cristo, que nunca é o justo, ele nunca pecou. E é muito lindo isso, né? Muitas serão as vezes em que teremos de cair por terra. E chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e erros. Mas não devemos nos desanimar. Mesmo quando formos vencidos pelo inimigo, Deus não nos rejeita nem abandona. Olha que lindo! Não nos abandona. Cristo está à direita de Deus e faz intercessão por nós. Às vezes eu fico imaginando como no céu se dá todo esse trabalho. Como ainda temos também os anjos. Temos tanta coisa ao nosso favor, né? E muitas das vezes nós não aproveitamos a oportunidade. Não nos agarramos a esse poder para vencer, para deixar as dificuldades que nós temos, né? Os nossos defeitos. Falar, dizer assim, eu sou assim mesmo. Deus me aceita como eu sou, não. Nós não teremos desculpa naquele dia. Mas, e fala aqui que ele é o nosso advogado. Ele está ali pleteando perante o Pai, né? Clamando por justiça. Advogando em nosso favor. E nós temos que ir a esse amigo, né? Pedir a esse amigo que intercede sempre por nós. E que não nos abandone. Cristo não nos abandona jamais. Nós muitas das vezes o abandonamos, né? Mas que possamos, como diz aqui, né? Cair por terra e chorar aos pés de Jesus. Por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. E amanhã voltaremos, né? Para continuar o estudo dessa maravilhosa lição. Até amanhã.